Música Fala galera, o Elmo Show hoje aterriza aqui no Camarim nessa diva Estou sendo a honra de entrevistar lá pela segunda vez, porém é a primeira vez aqui no Elmo Show Quero agradecer imensamente a honra de estar entrevistando mais uma vez agora pelo Elmo Show E vamos começar a falar logo de sucesso, essa é uma situação, meu ex, aí a nova música Dara de presente pela Ludmilla, fala o que é a história dessa música aí Então, meu ex, eu ia lançar uma música antes que eu estava pronta Mas eu vou lançar um EP com mais de 5 músicas nas plataformas digitais na internet E aí eu queria mais músicas e eu estava com essa vontade já de gravar um Proibidol E aí eu chamei a Lud e falei, cara, você não tem uma música aí que seja a minha cara, que combine comigo, sei lá, entendeu? Porque eu estou fazendo isso, isso e isso E ela falou, cara, eu tenho uma música que sim, mas eu vou te mandar Você canta a palavra, eu falei, canta o que eu quiser Aí ela mandou a música, eu falei, cara, que música foda Aí ela falou, você é foda sua Falei, então tá bom, pode deixar, vou aproveitar bastante dela Só que eu digo que a maioria das minhas músicas eu vivo esse momento, né? Fico vivendo o momento da música Quando eu canto uma música, aí eu estou solteira Aí eu fiquei solteira de novo, vou cantando, vou vendo Só que eu disse que essa música, o meu ex, eu não estou vivendo esse momento porque eu estou namorando Mas, quem nunca? Um dia também eu já aceitei, entendeu? Vamos levar um trechinho aí do refrão da música, sobre o ver Ah, fiz bem, será mais uma vez Tava de bobeira e em casa Pica pinga do meu ex Pica pinga do meu ex Falando agora de sucesso, vamos encontrar o Filho da Valência, que o Mício Tabrinha vai lançar agora a música E agora na terça-feira, se não me engano, não é isso? É, ele já lançou a música já A gente vai lançar o clipe agora dele, isso é o primeiro clipe dele Acompanho o vídeo, senta, tá? Como ansioso, mega feliz da vida Eu digo que eu nunca vi uma pessoa respirar tanta música, assim, né? O quanto ele respira, o quanto ele quer mesmo O quanto você vê que a pessoa quer entrar mesmo no nosso meio, no nosso mundo, entendeu? E mostrar com o que veio, sabe? Não é porque é meu filho não, porque eu digo que eu aprendo cada dia mais com ele, sabe? A gente que acompanha as redes sociais, vem sempre postando foto com ele, sempre junto O quanto ele é, supostamente, futuramente, que irá fazer uma música com ele? Mãe, filho, não já passou isso na cabeça de vocês? Sinceramente, por enquanto, não Ainda não passou Eu acho que o Pablo, ele é meu filho, mas ele tem que encontrar o caminho dele, sabe? Sem ser o filho da Valesca O MC Pablinho, sabe? Ele tem que ter o trabalho dele ali E depois, não só o filho da Valesca Então, eu quero que ele encontre esse caminho Eu quero que as pessoas gostem do Pablo, né? Porque é o filho da Valesca, entendeu? Eu quero que o Pablo faça sucesso dele por causa dele Porque ele quer, porque ele corre atrás Não porque a Valesca tá botando, sabe? Então, a gente tem muito isso em mente Eu converso muito com ele sobre isso E ele, tipo assim, ele tem todo o meu apoio Total mesmo Tô aqui pra amparar de todas as formas Até porque é meu filho Mas eu digo pra ele Você vai pegar uma carga pesada aí, hein? Entendeu? Que não é fácil, não E ele sabe que não é fácil E ele tá se preparando cada vez mais pra isso Ele é bastante talentoso, vai dar tudo certo Um abraço aí Ah, já deu certo já Espero que ele venha pra Recife também Pra entrevistar Eu tenho a honra de entrevistar Sim, vai Não vai faltar oportunidade É isso aí Vamos falar com a Cleo Pires Ultimamente a gente vê lá uma história A parceria com a Cleo Eu vou fazer com o cara Não posso falar Ah, ainda curioso Essa parceria com a Cleo lá Então vem novidades por aí, não é isso? Não é música Não é música Posso dizer que não é música Porque as pessoas... É porque agora ela tá cantando Mas, sinceramente É uma coisa boa, gente É porque está no começo De tudo Então, assim É muito bom A coisa é muito boa Pra ambas Pra carreira também de ambas E é uma mulher incrível Eu já era fã Já tive o prazer de entrevistar ela na Rádio Mix Quando eu trabalhava lá E... Cada vez mais perto dela Combinou? Infelizmente agora eu não posso falar desse projeto Entendeu? Aguarda Mas aguarda Aguarda e fiquem de olho aí Que de vez em quando vocês catam alguma coisa assim no ar Entendeu? É, tá bom É inevitável a gente não falar desse ícone do funk lá Mas a gente perdeu agora pouco Porque era um super parceiro seu Fala um pouco dessa parceria com o historiador O que você aprendeu com ele? Teve a música ali A música super historiadora no Brasil inteiro A Mama, não é isso? Mama O ícone é essa música aí? É, foi o último trabalho assim Que eu cantei, né De parceria com ele Já até porque nós fizemos assim Não, e foi o último Foi o último que a gente fez Um trabalho com Sorriso Né Uma abertura de um show de Sorriso Onde o Sorriso convidou eu e ele pra fazer Mas assim O Negão vinha sofrendo já, né Já há um ano e pouco já Com essa doença devastadora aqui Todos nós tínhamos Tinha aquela confiança que tudo ia se resolver Tanto que quando ele ficou sabendo Eu fiquei sabendo de antes ir pra mim De antes todo mundo ficar sabendo E eu falei Legal, força Eu sei que você vai aguentar Vai passar por isso E a todo momento ele se via muito forte disso Então assim A perda dele pra mim Porque eu aprendi tudo com ele É, eu digo que ele foi um É, uns não Ele foi o que me deu a mão É, no começo Todo o meu trabalho Começo da Gala das Proposudas Sabe Ele me estendeu e falava Vem, eu abri os shows do Capri É, quase o Brasil todo Pra as pessoas conhecerem o meu trabalho E assim Eu digo que ele não tinha um olhar pra mim É, como algumas pessoas achavam que ele Eu já tinha tido algo com ele Mas não Foi um olhar sempre de pai Foi um olhar sempre carinhoso Sabe Era um homem incrível Eu digo que O meu paizão vai continuar sendo incrível Porque ele vai continuar vivendo aqui No meio de nós Pra sempre Inesquecível E é muito bom quando você vê que É, o quanto ele era querido O quanto ele era amado Sabe E a gente não sabe disso na nossa existência E quando ele foi embora Deu pra ver o quanto Sabe Ele era incrível Foi uma perda assim Sabe Triste Mas foi o que eu falei Negão gosta de felicidade Gosta de alegria Ele é alto astral Então a gente não pode deixar a peteca cair E eu peço pra ele Olha por mim Continua Vamos falar agora O que mudou da valesca Lá da gaiola das popozundas Pra valesca de hoje O que é que mudou? O que é que mudou? Uma valesca mais madura Né É Uma valesca dona Do seu próprio nariz Uma valesca dona Da sua carreira Uma valesca que faz as coisas Porque quer fazer E não porque as pessoas Querem que ela faça Sabe Isso é muito bom Isso não tem preço Então assim Isso é E eu digo que Eu tô vivendo Esses anos Aqui eu tenho dois anos Que eu tô tomando Da minha carreira Intensivamente Assim Eu tô Sabe Curtindo tudo O meu trabalho Eu tô feliz na minha vida Pessoal Quanto no trabalho É isso Não tem hit novo aí já Super estourado Mas tem algum hit Pra lançar Futuro Algum videoclipe Vamos lançar o clipe De meu ex Mas beijei na boca Do meu ex Que vai ser a versão light Que é beijei na boca Né Do meu ex Que até porque Eu viajo Eu quero Eu tenho TV Eu tenho tudo Eu tenho rádio Então eu não tenho Vou lançar só o proibidão não Tenho o lançamento também Do clipe Que ainda vou gravar Entendeu Então assim Vem aí O clipe de meu ex Beijei na boca do meu ex E vem outras músicas também Já Que já estão prontas Já Já no forno Pra ser lançada Na nossa última entrevista Que entrevistou no passado Perguntei sobre parcerias Vou perguntar novamente agora Tem alguma parceria Prevista Parceria Acabei de fazer uma Cariatuza Bate cu Que ainda vai vir clipe Ainda também Ela disse que vai ter Acho que é a próxima Música dela De trabalho Acabei de fazer uma parceria Com o primeiro sertanejo Que foi o Wagner Simão Né Fodasticamente Entendeu Então quem ainda não assistiu Vá lá no YouTube Procura lá Fodasticamente Wagner Simão E a música é maravilhosa Música muito gostosa E agora vem Agora uma parceria Que eu fui convidada Pela Lari Mais eu e a Netusa Né É A própria de Levin Que a gente grava um clipe Agora é dia 20 A gente grava um clipe Dia 20 E aí a música é incrível Também maravilhosa Que vai ser lançada Junto com o clipe Né Quero mandar também Um beijo pra Lari Também A gente esperou ela aqui em Recife Também E ela está devendo essa Ela falou também Que vai vir pra cá Ah vai Ela é incrível Uma menina Maravilhosa Houve umas imprevistas Não por aqui Mas estamos aguardando lá A gente pra encerrar Deixa um recadinho Pra todos os fãs Daquilo em Recife Um beijo pra toda a galera Que acompanha o Omo Show É tudo certo A galera que está aí Acompanhando o Omo Show Quero deixar um beijo Pra vocês Olha no Recife Obrigada pelo carinho Sempre Tá Com vocês É isso aí Não se esquece De se inscrever no canal Hein galera Beijão